Salve galera, tudo bem beleza? Aqui quem fala? É o King Renato trazendo mais um vídeo no canal E hoje a gente está com Skywars aqui para o canal, né? Faz um bom tempo que eu não trago o vídeo Então a gente está trazendo aqui a continuação do canal porque faz muito tempo que eu não trago Então já volto Bom galera, estamos de volta aqui na partida, estou meio desanimado para fazer essa partida Mas estamos lá, né? Vem uma maçã aqui quebrando as folhas E quase morrer com esse knockback aqui, sei lá Dando de queda, merda assim O que é aquilo ali? Uma galinha Uma galinha voando O que a gente tem aqui para pegar? Poucas coisas A gente está muito fraco, velho Eu acho que assim é impossível fazer um PVP Mas vamos lá, né? Fazer a ponte, fazer ponte, ponte, ponte Até chegar na ilha Bora ver se esse cara está arrumando Para tentar matar ele Ele não está vindo, então a gente vai aproveitar e ir na ilha dele Acho que aqui dá para fazer para cuidar O cara está muito largado aqui, vocês não têm noção Deu conta que é muito ruim, velho Mas a gente vai matar ele aqui na hora Matei Beleza O que a gente pode fazer aqui agora é chegar a outra ilha Um bocadão de cara já está indo para o meio Mas eu estou com aquela vontade de ir para o meio Se aquele cara tiver cortes Eu acho que ele é viado Não está, beleza Bora para o meio Bora para o meio Bora para o meio Vamos lá Tem pessoa falando que tem hack aqui na partida Já estou com medo, né? Estou com medo O cara que eu matei estava minerando, velho Só para ter ideia Bora usar esse minério dele aqui como cobaia Eita, preula Eita, eita, caraca Bora chegar nesse meizinho logo aqui e exterminar todo mundo Vou tentar quebrar as pontes aqui, velho Para não ter muito PVP na hora Porque eu não quero fazer PVP, mano Tá, preula Estou bugado O cara está vindo, velho Sai fora Eu vou voltar para a minha ilha Ó Meu caramba Eu vou voltar para a minha ilha aqui Que eu já estou com medo Matei o cara, né? Mas ainda está perigoso lá no meio Vai ter PVP, eu acho Vai ter Eu vi alguma coisa voando, cara Que merda é essa? Ah, o cara já está chegando lá no meio A gente vai aproveitar esse tempo aqui E pegar o cara de costa Vai tentar pegar o cara de costa, né? Porque garantindo Eu não estou garantindo merda nenhuma Morreu? Só tem eu e o cara Só tem eu e o cara Pelo menos que eu não sei onde ele está Filha da mãe Cadê tu, cara? Mano Não tenho ideia onde está esse cara O que aconteceu com esse cara? Que eu não estou vendo Filha da mãe Vou ter que esperar aqui no meio Ali está Ah, olha ele aqui Caramba Ganhei Eu ganhei Pessoal, ganhei uma primeira partida aqui ainda, né? A gente já vai para a próxima, né? Sou mito Já ganhei a primeira partida aqui De boas, né? Na lagoa Então Vamos para a próxima partida Então já volto Bom, galera Estamos de volta aqui na partida Eu acho que foi O recorde do canal de Sky Wars, velho Foi muito rápido essa partida Vocês não tem noção, cara Não tem noção, mano Eu acho que foi Dois, três minutos assim, cara Muito rápido a partida, né? Eu não tenho nem ideia Porque isso aconteceu logo agora, né? Tem várias vezes que eu tento desviar, mas Ó Ali tem várias O cara está com a flecha, velho Sai fora, mano Tô vendo que não vai dar para fazer ponte Com aquele cara ali, não Ó Quer ver? Ó Bora dar uma olhadinha, né? Bora desabafar aqui Antes que ele jogar Flash na gente E a gente cair da ponte Ó O cara ali já adiantou Foi para o meio bem rápido, né? Foi inteligente Mas eu não gosto de ir lá Porque vai ter Muita pessoa aí Para fazer pvp E isso é ruim, cara Ó Os caras já estão fazendo pvp, né? Só não faço ponte para o meio Por causa daquele cara ali, ó Ele é muito filha da mãe Não tenho coragem de fazer ponte, hein? Ai Ah, merda Buguei, cara Meu Deus, velho O que eu fiz, pessoal? Eu fiquei com tanto medo ali Fiquei apavorado Eu mesmo caí da ponte Que burro Bora para a próxima partida Que esse dia foi uma andobagem Muito feia Então já volto Bom, galera Tamo de volta aqui na partida, né? O cara tem arco ali Que tá do meu lado Eu me ferrei por causa disso Hum... Já estou com medo Por causa do cara ali Com o arco do meu lado Mano Pega esses itens logo aqui e vá Só isso Vaza da ilha logo, né? Vamos apavorar Já estou apavorado aqui, cara O cara tem arco, mano Percebe que nunca vem bola de neve nem arco Só para eu saber Só para ter ideia Eu não vou apavorar aquele lado não Porque aquele cara tem arco Então Já estou com medo daquele cara Bora partir para a outra ilha Porque Lá eu vou ter mais recursos Aquele cara ali Tá ali Parado ainda, né? Não tá olhando a gente A gente aproveita Caraca Sai fora Sai fora, mano Mano Sai dessa, tio Morre Matei Bora para o próximo Hum... Eu acho que não sei o que é os caras aqui Acho que não tem ninguém aqui nessa ilha Então a gente vai ter que abandonar ele Porque eu estou sem bloco, mano O que eu faço agora? O cara está aqui, mano Não, sai fora Mano Cai Oi Eita, caraca Esse cara aqui Estava até bom É o cara que estava no quarto Boa Pegamos os itens dele Que no caso era bloco Que eu estava precisando Tem pessoa aqui perto Ferrou Bahia Vamos embora vazando aqui logo Antes que eles metem flecha na gente Só tem dois players No caso Eu e mais um cara, né? Eu não sei onde está esse cara, não Esse é o problema Aí a gente vai achar ele, né? Hum... Bora ver o que a gente pode fazer aqui Merda nenhuma, né? Eu acho que eu vi aquele cara naquela direção aqui, mano Tenho certeza que era ele A gente vai tentar fazer um meio jeito que eu nunca fiz na minha vida, né? Tenho certeza que era ele E é ele Eu errei o lugar para colocar o trem Sou muito gênio Sério O cara caiu sozinho, mano Ganhei Matei só duas pessoas e ganhei ainda Pessoal Você está sendo muito sacagada, velho Então a gente vai para a próxima partida aqui Porque Depois daquela nubada Eu não quis jogar mais, né? Se duas partidas já ganham Foi muito épica essas partidas Então bora para a próxima Bom, galera Estamos de volta aqui na partida, né? Hum... Bora matar o primeiro carinha aqui Torcer armadura, né? Filha da mãe Pessoal Pensa que isso não aconteceu, né? Eu fui comer ali E... Meio que Eu fui comer E pausei no meio da partida Que a partida já tinha começado, né? Antes de eu ter gravado É... Essa partida não deu muito certo, né? Então O vídeo foi esse mesmo Foi bem épico, né? Ganhei duas partidas e perdi duas Não, na verdade Eu perdi uma por causa que Eu tava meio que, ó Aí não peguei o bal O cara me matou E a outra foi por causa que O cara tava com Arco E eu fui apavorado E morri, mano Do nada Então O vídeo foi isso mesmo Falou Fui E... Sol E até o próximo vídeo Falou